Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, hoje é segunda-feira, então, primeiro de tudo, já quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí. Lembrando que amanhã, provavelmente, vai ter atualização massiva, tá? E eu tô falando provavelmente porque, até o momento, nada foi anunciado pela Epic. A gente sabe, né, que já teve atualização na quarta-feira, então, pode ser, né, que se não for amanhã, seja na quarta, mas o meu palpite é que vai ser amanhã mesmo, tá? Então, fique ligado aí por volta das 5, 6 horas da manhã, eu já vou estar trazendo vídeos comentando aí os primeiros vazamentos e novidades. E olhem só esse tweet feito pelo Shiny, né, dando um resumo aqui para a gente do que pode estar chegando já amanhã. Ele falou aqui, ó, novos cosméticos, né, que isso é o padrão, né, novas skins e tudo mais. Inclusive, tem uma em específico que eu já vou mostrar para vocês. Novas perks, certo, que eu também já falei que a Epic Games está trabalhando. Talvez, né, 5 perks sejam lançados amanhã, como vem acontecendo nas últimas atualizações portantes, né, que teve. Provavelmente, né, também vai ser colocado nos arquivos. O pacote aí do clube, né, de março, aí, né, encriptado. Geralmente não é vazado aí, mas, enfim, acho que já vai ser colocado nos arquivos. Novo item sendo lançado. Ele comentou que pode ser já a guitarra Boombox, né, que eu já tinha falado para vocês um tempão atrás aqui no canal que a Epic Games estava trabalhando nesse item, mas vale lembrar também, né, que tem o lança-chamas, que é na versão de vagalumes, né, que eu também já mostrei aqui, né, pode ser que um desses dois itens, né, seja lançado amanhã. Talvez, né, um novo pacote que tem aquelas missões que a gente upa, tá ligado, pegando níveis ali no mapa e tudo mais. Novas missões semanais. Informações sobre o novo item que pode estar voltando semana que vem. Porque eu não sei se vocês perceberam, a Epic Games está fazendo isso nesse capítulo, tá ligado. Uma semana lança um item novo, depois coloca um item de volta no jogo, né, um item do cofre, e assim, né, pelo jeito está esse padrão. Então, se amanhã, né, for lançado um novo item, pode ser que semana que vem algum item volte do cofre, né, como aconteceu com o Slurpee, por exemplo, aí na semana passada. E também, né, pode ser que amanhã já os itens míticos do Dragon Ball, né, sejam colocados no cofre, né, afinal teve o evento aí por conta da parte 2 da parceria, né, realmente acho que isso vai acontecer. E claro, né, muito mais coisas. Inclusive, uma parada bem importante que ele não falou aqui é sobre o evento, talvez, do Dia dos Namorados. Pra quem não sabe, Valentine's Day é comemorada exatamente amanhã, né, dia 14 de fevereiro, mano. Então, vamos ver, né, se amanhã vai ter algum vazamento, tipo, de evento, Dia dos Namorados. Eu acho que não, tá, acho que não vai ter evento, porque olhem só, né, como eu tinha falado antes, tem uma skin que eu queria mostrar pra vocês, que é essa skin aí da tela, e aparentemente ela vai ser lançada já amanhã mesmo, tá, a gente não tem certeza que é essa skin, mas, né, foi encontrado o nome da skin aí nos arquivos, e tudo indica, né, que pode ser essa personagem que já apareceu numa pesquisa feita pela Epic, e de fato, né, se a gente olhar, tem mais ou menos esse tema aí do Dia dos Namorados, né, tipo, as cores rosas ali e tudo, a Epic Games gosta de trabalhar, né, com um conjunto de cores rosa e vermelho aí nessa época, né, que realmente faz muito sentido, lógico. Então, né, fique ligado, se você curtiu ela, ela pode estar chegando amanhã, mas é só esse vazamento mesmo, né, que a gente tem com relação ao Valentine's Day. Eu não acho que vai ter evento começando, mas um evento, né, que pode começar amanhã, né, não tendo relação com isso, é o evento Most Wanted, né, que eu já comentei aqui pra vocês também, chamado Mais Procurados, que inclusive, né, já apareceram cartazes aí espalhados pelo mapa dias atrás, então esse evento vai acontecer sim no jogo, né, já foi vazado, como eu tinha falado aqui, né, só recapitulando, vão ter skins com relação a isso, NPC, chefe, né, vai ter um novo sistema também com relação aí a caçadas, né, e tudo mais, pode ser que esse evento comece amanhã. Então talvez esse ano a Epic Games não vai fazer evento aí do Dia dos Namorados, só vai estar lançando algumas skins na loja, e esse evento, né, sim, de fato, vai estar chegando amanhã. Mas é claro, né, por enquanto nada 100% confirmado, eu espero que um dos eventos comece, tá ligado, porque afinal amanhã é uma data interessante, né, pra começar o evento aí, se não for Dia dos Namorados, eu espero que seja aí esse dos cartazes, né, Most Wanted. Mas enfim, né, vamos ver amanhã o que vai acontecer, espero que a Epic Games esteja planejando algo, né, bacana pra gente, e vale ressaltar também aqui, mano, que a atualização de amanhã vai ser a penúltima, aparentemente, já aqui da temporada. A temporada 2 vai ser lançada, né, já daqui menos de um mês, então, né, tudo indica que daqui duas semanas, já 28, né, também numa terça-feira, que é o último dia do mês, vai ter a última atualização massiva aí da temporada, né, então já estamos chegando perto aí do final, né, inclusive, essa é uma curiosidade que eu quero comentar com vocês, qual temporada vocês acham, né, que também durou bastante tempo aí? E essa temporada, tipo, vai durar, né, mais de três meses, o que realmente é bastante tempo, né, levando em conta que o tempo médio aí de uma temporada é de 70 dias ali, basicamente, mas uma temporada que também aconteceu nessa época do ano, tipo, de virada de ano, e também durou muito tempo, foi a primeira temporada do capítulo 2, que aí lembra dela? Uma curiosidade bem interessante, talvez muitos não lembram, é que essa temporada ali era pra ter durado somente 54 dias, como dá pra ver na tela, né, o pessoal ficou bem empolgado quando, tipo, logou lá na Season 1, né, viu que ia durar somente 54 dias, pensou, né, nossa, vai ter atualização já de nova temporada daqui menos de dois meses, só que, na verdade, não foi nada disso, porque depois, né, a temporada foi estendida, né, por muito tempo, foi estendida mais de uma vez, inclusive, né, quem jogou essa temporada sabe do que eu tô falando, então de 54 dias passou pra, sei lá, uns 75, 80 dias, tá ligado? Tipo, durou muito mais do que era pra ter durado, né, temporada 1 do capítulo 2, acho que até durou mais do que isso, né, mas enfim, né, só uma curiosidade, que realmente, essas temporadas aqui que acontecem, né, no final do ano e tudo mais, começo de ano, elas sempre, né, demoram um pouco mais por conta das férias da época, né, sempre rola aí esse tipo de coisa, acho que desde aquela época aí da temporada 1 do capítulo 2, Epic Games já coloca, né, um tempo maior nessa temporada de virada de ano, né, justamente por conta aí desses motivos. E galera, amanhã, né, como eu falei ali no começo do vídeo, provavelmente algumas novas perks vão estar chegando, e eu sempre gosto de mostrar pra vocês algumas ideias legais da comunidade, e essa aqui eu achei muito louca, de uma perk de você poder, né, evoluir, tipo, modificar a sua arma através do sidegrade ou também do upgrade. O sidegrade é basicamente você mudar a arma, certo? Você não pode mudar o tipo dela e nem a raridade, você só pode mudar, né, de shotgun pra shotgun, SMG pra SMG, enfim, né, você sabe como é que funciona, tá aí na imagem, na autoexplicativa, e você faria isso, né, utilizando munições. Então, pra shotgun, sidegrade, você utilizaria apenas duas munições, pro rifle 10, SMG 15, rocket apenas uma munição, e flash, né, ali pro arco também apenas uma munição. E você também poderia fazer o sidegrade de granada com um paradinamite, achei essa ideia bem louca, e obviamente tem um upgrade, que é o aprimoramento normal de raridade. Então, olhem só, shotgun, pra você aprimorar pra raridade em comum, 10 munições, rara 20, época 40, lendária 50 munições, rifle 25, 50, 100 e 125, SMG 35, 60, 120 e 135, né, munições pra lendária, rocket, né, apenas 6, e o arco ali também, né, 5 pra época e 10 pra lendária. E, manos, eu achei essa ideia muito legal. A gente já tem, né, as bancadas de aprimoramento há muito tempo aí no jogo, eu acho que se colocasse uma perk, né, nesse sentido também, ia ser um negócio muito da hora, tá ligado? As perks estão aí, né, pra mudar, evoluir bastante, questão da gameplay, e eu achei essa ideia muito sensacional, acho que a gente poder utilizar munição, né, pra fazer isso, será um negócio bem justo até, né, e a gente pode ver que o upgrade ali de raridade, que será o que melhora mesmo, né, sua arma, você precisaria de bastante munição, né, pra pegar, tipo, raridade lendária, então, né, não será algo, assim, tão fácil também de você fazer. Enfim, manos, eu gostei da ideia, né, achei bem interessante, pelo que eu vi nos comentários, né, o pessoal também gostou, mas pode comentar aí a sua opinião sobre isso também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, manos, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito, e fique ligado, então, né, que amanhã, ou na quarta-feira, né, porque no momento não foi anunciado, fique ligado aí no Twitter da época, né, se hoje é noite eles vão falar alguma coisa, mas, enfim, se for amanhã, vou estar trazendo todas as novidades, vazamentos aí a respeito da atualização massiva, talvez já comece algum evento, se não tiver o evento Dia dos Namorados, vai ter o evento mais procurados, espero que um dos dois, pelo menos, comece aí já amanhã. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui! E aí 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 E aí